É, eu sempre colocar, ah, eu sou muito nova, as pessoas não vão me dar oportunidade, ou isso, ou aquilo, e eu falo, não, eu vou fazer dar certo, se não der certo, eu vou fazer dar certo, tem que dar um, não tem plano B. Não tem uma segunda opção, essa é a minha opção. É porque, ah, que nem eu falo, né, eu conquistei o meu primeiro milhão antes dos meus 18 anos. Você já imaginou que isso aconteceria na sua vida, Paola? Nunca, por isso que eu não tenho uma prospecção pra daqui uns anos, porque na minha vida aconteceu, por mais que tudo foi muito difícil, as coisas boas foram rápidas. Então, do nada, eu tava contando moeda. E de repente já tava... Eu tava com um milhão na conta, era tipo isso, entendeu? Claro que foi muito difícil. Sim, ninguém tá falando... Foi muito difícil, mas no sentido, assim, que foi muito rápido, eu não esperava, porque a gente começou tudo por eu gostar muito, eu sempre amei unhas, né, eu faço tudo com muito amor e carinho, né, e até por isso que hoje eu sempre trago o ensino acessível, capricho muito no meu YouTube pra dar essa acessibilidade pra quem não tem, às vezes, condição financeira, mas quer viver de unhas, né? E você teve um apoio fundamental da sua mãe no começo, quando você decidiu que você queria fazer unha e queria viver disso. Imagina! Isso é um diferencial, Paola, de muitas pessoas que a gente recebe aqui no podcast. Porque a grande maioria, ai, vai virar manicure? Não, manicure não, escolhe outro curso. É, pai não apoia, mãe não apoia, marido não apoia. E você teve, né, essa rede de apoio pra esse começo. Eu tive, eu tive da minha mãe, né, no início, e depois que eu migrei pros alongamentos, eu tive muito apoio do meu marido. Que aí, ele me ajudava em tudo, dava as unhas e... Que aí, ele me ajudava em tudo.